Portugal iniciará com Timor-Leste a execução de um plano estratégico de cooperação para os próximos 4 anos, vigente de 2024 a 2028, com uma atribuição financeira de 75 milhões de euros, mais 5 milhões do que o quadro anterior. É um reforço que Portugal desenvolve para ajudar Timor-Leste em várias conquistas que edificam um Estado novo, moderno, eficiente, no que isso significa de serviço prestado às pessoas. Ele está muito concentrado em algumas áreas, mas elas são, de facto, variadas. Desde logo, a educação, o pilar principal da nossa cooperação. E dentro da educação, o ensino da língua portuguesa, o reforço dos nossos laços e protocolos de cooperação ao nível dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar, CAFE, e também vamos ter nos próximos anos, com o apoio do Governo de Timor-Leste, a construção da nova escola portuguesa em Dili. E a nova escola portuguesa em Dili é necessária porque a atual esgotou a sua capacidade. E a atual esgotou a sua capacidade pelo trabalho meritório que desenvolve. Precisamos de crescer, precisamos de oferecer ainda mais serviços, e é isso que hoje motiva muito o Governo português, e em particular o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Depois uma área estruturante para o desenvolvimento de Timor, que o Sr. Primeiro-Ministro teve a ocasião de nos transmitir, a área da Justiça. A Sra. Ministra da Justiça do 24º Governo Constitucional Português já esteve em Timor-Leste, já deu início no terreno ao reforço dessa cooperação, e isso vai também continuar. Por outro lado, como também resultou dos documentos que foram subscritos há pouco, o nosso Ministério da Economia continua fortemente empenhado em poder ajudar o Governo de Timor-Leste no caminho para a diversificação da sua economia e da valorização de um setor estratégico como é o setor do turismo. Para além de outros, o Programa Revive terá também um novo impulso nos próximos anos, e a par do Acordo de Cooperação na área das Infraestruturas poderá ser determinante para que esta cooperação possa ter como reflexo o aumento da capacidade de Timor em se afirmar no contexto regional e no contexto global. A Sra. Ministra de Cooperação A Sra. Ministra de Cooperação A Sra. Ministra de Cooperação